Eu comprei outro iPhone 15 Pro Max pro meu irmãozinho. Ele tava muito triste que tinha perdido outro novo dele no mar e nunca mais ia encontrar. Como é que eu tenho um celular mais novo? Então eu fui no shopping buscar um iPhone novo pra ele, vamos ver se ele vai gostar ou não. É André, comprei o iPhone 15 Pro Max novo pro Théo, ele perdeu o dele, né? Você é burro, né? Você sabe que ele vai quebrar. Mas ele vai gostar, né? Não, vai gostar, mas vai perder no mar de novo. Théo, você ainda tá triste por causa do teu telefone? Uhum, eu nunca mais ouvi ele. Agora ele tá no mar. Mas relaxa, você não vai precisar achar ele mais porque, ó, o que eu tenho pra você, comprei meu iPhone 15 novinho pra você. Agora você não vai mais precisar achar aquele. É verdade? Abre aí pra você ver. Eu já coloquei protetor na lente dele, ó. Já comprei a capinha também, você não vai quebrar ele, tenho certeza. Meu irmão, eu vou tirar uma foto. E aí